Música Boa noite pessoal, aqui quem fala é o casão da cidade de Chaxim, Santa Catarina Eu quero agradecer aí o convite para participar desse desafio da União dos Corredores de Rua de Santa Maria Através do Claudir aí da cidade de Getúlio Vargas e também do Marcos aí da cidade de Santa Maria É uma honra estar participando, eu me inscrevi aí para três provas A prova de 6 horas, 12 horas e 30 quilômetros Não foi fácil fazer porque eu estava simultaneamente aí disputando 2, 3 desafios aí na região Mas com certeza a gente conseguiu participar e quero dar os parabéns para vocês aí Porque isso faz a diferença para manter os atletas E isso que os organizadores estão fazendo desse desafio é para manter a imunidade, a resistência E manter as pessoas em atividade Então quero dar os parabéns para vocês aí da URCM aí Da União dos Corredores de Rua de Santa Maria Pela iniciativa de estar fazendo Sou o casão aqui, eu coordeno a equipe dos Taurus Runners Eu sou ultramaratonista aí mais ou menos aí há 3 anos E estamos participando das provas aí Então aqui a gente está seguindo os protocolos da saúde A gente tem os decretos municipais, as leis Que não podemos correr na cidade aqui sem máscaras E dar os parabéns para vocês aí, para todos os participantes aí E um abração especial aí para o Marcos aí Que está organizando esse excelente evento aí E mantendo os corredores em atividades Um abraço para vocês aí Da equipe Taurus Runners de Chaxim Coração Verde do Oeste de Santa e Bela Catarina Coração Verde do Oeste de Santa Maria